Tudo pode acontecer, não dá pra duvidar de nada. Matar o imortal ou vencer o invencível? Ninguém conseguiria lidar com tudo isso de uma vez só. É só o primeiro. Tanta coisa só nisso. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do videocast de Invencível. Eu sou a Mikann e eu tô aqui hoje com o Bruno Correa. E aí, Mikann? Tudo bom? Tudo bom, gente? Ai, sim. Melhor agora. E com o Bruno PH. E aí, Mikann? Salve, salve, rapaziada. Tamo aí. Hoje, nós três vamos falar aqui sobre os acontecimentos dessa tão aguardada segunda temporada. Isso mesmo, meus queridos. Os refrescos chegaram por aqui. Então, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal pra ficar por dentro de tudo o que vai rolar sobre Invencível. Todo mundo animado? Nossa, demais! Pra quem quer refrescar a memória, temos um recap em 5 minutos de tudo o que rolou na primeira temporada aqui no canal. E além disso, também temos vários outros vídeos sobre Invencível. Então, não deixe de se inscrever. Sim, e antes de começar, um aviso, pessoal. Se você ainda não viu o primeiro episódio da segunda temporada de Invencível, esse vídeo aqui vai ter muitos spoilers. Então, vai lá assistir e depois volta pra ver a gente comentar, beleza? Agora tá liberado. Bora começar esse videocast? Vamos conversar agora, ponto a ponto. O que a gente achou desse episódio? Quero saber o que vocês esperavam desse episódio. Porque, assim, eu fiquei com uma impressão no final da primeira que, assim, o Miniman foi embora, mas qualquer hora ele pode voltar e destruir tudo. Porque ele é muito forte, ele só teve a opção ali de sair. E se ele voltar com a ajuda ainda, esqueça tudo. A gente não sabe o porquê que ele foi embora, né? Aparentemente foi ali, como você falou, uma sensação de culpa, um mínimo de empatia, ele meteu o pé. Um conflito, né? É, mas pode ser que ele só esteja revoltado mesmo, vai chamar ajuda. E nada pode parar ele, porque tentaram soltar a besta lá mais forte que eles tinham guardado e trouxeram várias pessoas pra ajudar. Não adiantou em nada. Não estragou nem o bigode do cara. Não, é sempre penteadinho ali. Mas é, eu pensava até que essa segunda temporada talvez fosse começar com o timeskip. Que, ah, e um ano depois que ele desapareceu. Um marco já forte, bem preparado. E aí chega uma invasão, mas na verdade não. Começou de um jeito que deixou a gente meio, caramba, o que que tá rolando aqui? Eu acho que assim, a primeira impressão que eu tive ali na luta do Mark com o Imortal era de que eles estão treinando. Estão se preparando pra volta do Omni-Man e tá tudo certo, já passou tempo, o Mark já superou. Só que aí do nada chegou o Omni-Man e plau. É, e o Imortal morre rapidinho, né? Tá quase pedindo música esse Imortal, já morreu duas vezes com o Omni-Man. Nada Imortal, nada Imortal. Nossa, tá zero Imortal esse daí, velho. No momento que o Mark explode a cabeça do Imortal, eu falei, cara, não é possível que isso esteja acontecendo. Porque foi um movimento muito sem empatia, uma coisa que você não... Que é a cara de Invencível. Então, pra mim, eu falei, será que é mais uma vez isso pra espantar geral? E é aquilo, né? Várias coisas começam a ligar alarmes de que a gente não tá vendo uma continuação direta da primeira temporada, né? E então a gente ficou ligado, nossa, como assim, né? O Mark tá do lado do pai, será que isso é uma cena no futuro, talvez? Mas aí, quando aparece a Resistência, a Eve tá completamente diferente. Ela tá careca, tá toda bereza. Cheia de cicatriz. E também tem o Robô, que eu acho que foi o maior indicativo pra gente, né? Quem que cantou a bola do multiverso quando a gente tava assistindo? O Bruno Correio. Foi o Bruno, pode crer. A gente começou a reparar que tava diferente, até comentei, pô, mas o Robô não tinha morrido essa versão dele? Não virou outro menininho? Aí o Bruno já falou, é, pode ser um multiverso. É, e realmente é o que a gente vê nesse episódio, que a gente tem realidades diversas ali, e em cada uma delas algumas coisas mudam. Tem umas que são super diferentes umas das outras, mas tem outras que uma coisinha só é diferente. Só que na maioria delas, o Mark se alia ao pai pra dominar a Terra. E a gente tá vendo uma delas, muito provavelmente, ali. É curioso, né, cara? Eu não esperava ver o Mark nessa posição alinhada ao pai, principalmente pela experiência de vida que ele tem. Mas é isso, multiverso, a gente tá acostumado, qualquer coisa pode acontecer. E nesse, a gente vê que tem essa resistência ali e tal, e um dos caras dessa resistência, que depois a gente vê que é o Angstrom Levy, ele tá lá quase sendo atacado, e abre um portal e vaza. Só que o portal dele só leva pra outras dimensões, né? Parece, pelo que parece, ele não consegue abrir um portal dentro da mesma, ao mesmo tempo? Ou é só uma piada? Eu acho que é verdade. É verdade, será? Eu acho que ele não consegue, por exemplo, ah, eu tô aqui e vou me teleportar pro lugar que você tá. Não, mas ele fez isso. Ele fez isso na hora que ele tava explicando pro gêmeo. Porque o Levy, ele liberta os gêmeos da prisão. Que por sinal, tava todo mundo cagado, né? Vira pra lá, se você quer comer, vira pra lá. Ele liberta eles e aparece atrás dos gêmeos em algum momento, entendeu? Então acho que pode ser só uma piada. Pode ser, pode ser. Mas mesmo assim, o poder dele, o que vai acontecer, o que vai se desenrolar ali, a gente vai descobrir muito agora, né? Porque isso de abrir portal, abre infinitas possibilidades. E ele pode muito bem trazer versões alternativas de diversos personagens. Que é uma coisa assim, tô me adiantando um pouquinho aqui, mas depois ele traz vários dos irmãos, né? Vários dos gêmeos. É, porque ele traz, assim, versões diferentes. Aí você vê até que o design de personagem é super diferente. Eu acho que a gente vai explorar muito versões alternativas dos outros personagens nessa segunda temporada. O problema é se ele ficar revoltado igual ele tá agora e resolver trazer todos os Omni-Mans pra... É verdade. Mas eu acho que não. Eu acho que como o Omni-Mans, ele em praticamente todos os multiversos, destrói o mundo e acaba com todos os leves, mas eu acho que ele conseguir convencer o Omni-Mans a se juntar é muito difícil, né? Eu acho que seria muito complicado. E uma coisa que eu senti que esse episódio também ficou interessante foi um pouco da vida cotidiana ali, de como é que tá contando depois, né? Da mãe ou até dele. Ele tá traumatizado, mas ele já quer trabalhar de novo. Eu acho que é um jeito meio de se entorpecer um pouco, sabe? Se desligar, porque ele até chega a falar pra Amber na escola, né? Que tudo bem, as pessoas estão lá dando meus pêsames pra ele, só que ele sente como se o pai dele tivesse morrido de certa forma. Morreu pra ele, né? Eu, na verdade, eu encaro isso como um fim de relacionamento. Sim, sim. Porque você quer ocupar a tua cabeça com absolutamente tudo. Com certeza. E ele se torna bom. Só que é tudo muito automático, é tudo muito depressivo. Mas tá lá, pega a ambulância aqui, leva pro hospital, salve o cachorro. Essa da ambulância foi muito pra mim, porque é isso, ele nem falou com as pessoas da ambulância. Os caras entraram na ambulância, a ambulância começa a se mover, chegou lá no hospital, ele nem falou, oi, tchau, sabe? Não explicou o que aconteceu. Então, realmente, ele tá muito, sabe? Tá, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ser um herói. Eu tenho que me distrair. Que é, acho que, talvez, pra eu não ter que encarar essa realidade de que, ah, talvez meu pai volte e destrua a terra e queira que eu seja o parceiro dele nisso. E é um fardo, né, cara? Porque, além do medo do pai dele voltar e destruir a terra, ele ser filho do pai dele é uma coisa meio que assim, pô, como é que eu vou ter orgulho agora de uma pessoa que eu admirei a minha vida inteira? Eu sempre quis ter os poderes do meu pai e ele faz o que ele fez. E parece que ele dá uma lembrada nisso. Até na hora que aquele amigo da escola dele vai dar os pêsames pelo fato do pai dele, da identidade secreta ali ter morrido, né? E aí ele fica lembrando e tal e começa a ficar meio tiltado, né? Nossa, ele tem os flashbacks até daquela cena do metrô que é assim... Que a cena é... Absurda, aquela luta ali absurda. É, e que a gente vê que aquele momento traumatiza muito o Mark, né? Então eu achei interessante que a temporada já tenha trazido também que é isso, não é só que o pai dele largou tudo e foi embora. Além de tudo isso, ele tá passando por um momento pós-trauma, sabe? Ele viu coisas horríveis, ele foi obrigado a participar da morte de milhares de pessoas ali. Foi horrível. E talvez ele seja a única esperança, mesmo sabendo que é extremamente mais fraco, de parar isso, né? É, eu acho que ele vai ter que realmente dar nome ao nome dele. Ele vai ter que se tornar invencível. Por enquanto ele ainda é muito vencível. Ele ainda é muito vencível. Enquanto ele não tá nem conseguindo lidar nem às vezes com o namoro dele ali, ele vai ter que começar a pensar em como salvar ainda os outros universos que de algum jeito com certeza vai embananar tudo ali no final. Porque quando começa a falar de multiverso, quase sempre a gente tá falando de, tipo, se atrapalhar um, atrapalha o outro e aí de repente eles podem colidir e tudo ir por água abaixo. Então ele vai ter que ter várias preocupações aí pra idade dele. Isso me deixa bastante ansioso pros próximos episódios, porque até o momento o Mark não sabe dos multiversos. E ele já tá lidando com uma série de problemas que são extremamente graves. A partir do momento que entrar um multiverso, acho que a cabeça dele vai bugar. Provavelmente ele que desencadeou tudo que vai rolar ali, ele nem sabe. Espera ele descobrir, né? Então ele vai ficar bem tenso. E ele quer mais trabalho, né? Tanto que ele vai procurar o Cícil, que assim, meio que assim, me dá mais trabalho, me bota pra enfrentar mais ameaças, porque eu tô aqui só cuidando de velhinha, de ambulância, não sei o quê. Me faz trabalhar com os guardiões de novo. Só que o Cícil não quer, né? Eu acho que o Cícil, ele tá buscando a aprovação de uma pessoa importante no governo, né? Importante ali na representação da Terra. Você não acha que ele também pode estar com o pé atrás, assim? Porque, pô, ele se decepcionou muito com o Omni-Man. Pode ser. Trabalhou durante muito tempo. O Imortal tá com o pé atrás. O Imortal tá, sim. Então eu não duvido nada, porque o Cícil parece ser muito experiente. Ele sabe lidar com as situações, mesmo sem ter poder, sem ser super nem nada. Mas ele consegue sair das adversidades ali muito bem. E eu sinto que ele dá esse conselho de, ó, foca na escola um pouquinho, foca na universidade. Você não quer ir pra mesma universidade que a sua namorada e tal? E eu acho que outra pessoa que tá muito abalada psicologicamente é a Debbie, a mãe do Mark. Que, assim, ela já tinha começado um problema com bebida na temporada passada, né? E a gente vê que esse problema continua nessa temporada. E agora acho que exacerbada, porque ela descobriu muitas coisas horríveis, né? Ela tá, nossa, muito traumatizada. Só que ela tá nessa coisa e aí vem uma visita inesperada, que é a Olga. E já chega com uma faca, assim, ela fica meio paranoica. O que vocês acharam dessa cena? O que eu percebi é que ela é humana. Então aconteceu toda a briga, confusão. E enquanto o Mark, ele pode ir atrás de algo e tal. Parece que ela ficou muito impactada e não tem muito o que ela fazer. Tipo, pô, a vida inteira ela conviveu ali com o Homem-Man e aí o filho dela, ela esperava que ia ter uma vida linda com eles e não foi bem assim. Aí eu acho que ela vai acabar indo de mal a pior. A minha opinião é que é essa. Se o Mark não ficar esperto, ele não vai ter nem tempo, porque, pô, vai acontecer uma confusão. Eu não consigo imaginar, imagino que seja uma espécie de grupo de apoio, alguma coisa de preparo, porque a Debbie, ela tenta manter a pose pro Mark. Então, ela sorri, ela tá bem, oi meu filho. É, come o jantar. Quando a Olga chega, que ela se quebra. Ela se abre, porque a Olga é uma amiga, ela não precisa ser forte pra amiga. Ela passou pela mesma situação. E talvez tenha as pessoas que não lembrem quem é a Olga, né? Mas ela era também esposa de outro super-herói, que era o Vento Vermelho. E aí, desde a temporada passada, ela e a Debbie são amigas. Agora ela volta da Rússia e chega com esse cartão. Eu fiquei pensando que talvez seja uma coisa meio grupo de apoio, que, na verdade, é uma seita. É. Eu acho. Se você parar pra pensar, a Debbie, ela tá acostumada a conviver a vida inteira com o Omni-Man. Ela agora tem um filho super-poderoso. E eu, num lugar da Debbie, sinceramente, eu teria a autoestima muito baixa. Ela é humana no meio disso tudo. É. Então, eu imagino que talvez isso possa ser uma espécie de grupo pra você desenvolver poderes, talvez. Será? Nossa, ia abrir outro. É. E tem outra pessoa que tá ali nesse episódio, a nossa querida, Eve, que encontra com o Mark na escola. E, assim, a Eve, ela tá lá na floresta, né? Ela já tinha abandonado a casa dos pais. Ela fez uma mansão na floresta? Eu também estaria. Ela estala o dedo e aparece uma mansão. Pronto é fácil demais, Bruno. Ela realizou o sonho de todos nós, de largar tudo e ir morar no mato. E, inclusive, quando ela acorda toda desarrumada, ela ainda estala o dedo e fica arrumada. E a comida fica pronta. E ela, ó, já falei e repito, vai ser importante nessas lutas dessa temporada que ela vai trazer o poder dela à tona. Eu acho que a Eve é mais poderosa do que o Mark. E eu vou além. Se ela conseguisse desbloquear todo o potencial dela, eu acho que ela seria mais poderosa do que o Omni-Man. Uma afirmação contundente essa. Coloca nos comentários o que você acha. Será que ela seria mais forte que o Omni-Man? Eu acho. Quando ela entrou naquele estado, no episódio dela, quando ela entra naquele estado, assim, que ela fica muito poderosa, até a voz muda. E ela fala que consegue entender tudo e ver todos os átomos. Se ela consegue controlar aquilo, eu acho que pode ser uma das chances de salvar o universo. Ela tem um bloqueio mental pra poder não afetar seres vivos. É, só que aí ela consegue agora, quando ela tá naquele estado, ela consegue. Então... Aí eu fico pensando, a relação da Eve com os pais dela tá muito debilitada, obviamente. Ela saiu da casa dos pais e no episódio dela a gente vê todo esse passado e entende por que isso aconteceu. Será que nessa temporada ela tem alguma chance de se reconciliar com os pais? E digo mais, será que agora que ela consegue manipular, talvez, memórias dessas coisas, será que ela vai mexer com os pais desse jeito? Nossa! Tô aqui viajando. A gente tem que ser a última coisa que ela deveria fazer, tem tanta coisa mais importante pra resolver e eu senti que ela já virou a página dos pais aí. Eu também acho, eu vou te falar sinceramente, eu sendo a Eve, eu não tentarei me reconciliar não. Foi a vida inteira vivendo daquela forma. Ela foi tratada como uma aberração pelos pais, né? Nossa, é bem complicado mesmo. Eu vendo o episódio, eu sofri junto com ela, assim, nossa, é muito tenso. Mas sei lá, né? Vai que... Mas pode ser que os pais tentem se aproximar dela, talvez por algum interesse, por alguma coisa, fazer uma reforma ali na casa. É aquilo, né? Quando chega o sucesso, todo mundo quer aparecer. Mas, ó, outra personagem que eu queria puxar também aqui é a Amber, que nesse episódio ela apareceu, assim, mais como relacionamento mesmo. Ela não se envolveu tanto nas questões heróicas, mas muito nas questões pessoais, sentimentais do Mark, né? Primeiro ela conversou com ele sobre o luto, que estavam dando os pêsames, só que ele estava com um luto diferente. E depois também na conversa sobre a universidade. Os dois passaram na mesma universidade, o que é super legal. Só que aí, eu fico pensando, né? Ela fala, ah, eu vou conseguir continuar com o meu namorado super-herói na universidade. Vai mesmo? Será? Mas o Mark é um jovem, né? Ele sente amor. Ele sente amor. Acho que a Amber ali é a rede de apoio. Porque a mãe é mãe. Beleza. Tem sua mãe, ok, viveu com o meu pai. A Amber é a namorada que ele pode se abrir, pode confessar o que está sentindo, pode falar que está com raiva, pode falar que está feliz. E ele quer dar uns beijos também, né? Ele quer dar uns beijos. Na primeira temporada, várias vezes ali, ele está atrasado, ele volta correndo e aí ele chega atrasado para salvar o mundo. É uma loucura. Está preocupada. E ela sacou muito antes dele falar que ele é super-herói. Ela é esperta. Será que essa temporada ela deve ter mais destaque, vocês acham? Eu acho, sinceramente, que vai ser difícil de ela acompanhar o desenvolvimento do Mark. Porque eu acho que o Mark vai ficar muito perturbado nessa primeira temporada. Eu acho que alguém vai atrás dela, cara. Eu acho que alguém vai pegar ela em algum momento e o Mark vai ficar maluco e vai resgatar. Mas, gente, para ser bem sincera, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estancariam um namoro com um super-herói, uma super-heroína? Sei lá, acho que depende do super-poder. Tem que ver ali. Se fosse, tipo, ler mente... É difícil, porque eu sempre vou sentir que eu sou uma pessoa abaixo ali na relação, entendeu? Que eu nunca vou conseguir alcançar as expectativas. Porque é muita diferença, sabe? É, literalmente uma pessoa com super-poder, né? Tipo, eu pego o trânsito, ela voa e cria um carro, entendeu? Então... Eu acho que eu teria medo de me tornar um peso, assim, de... Ah, vai vir um vilão, vai me sequestrar e aí eu vou ser um perigo para aquela pessoa, sabe? Ela vai se render por minha causa e vai perder? Eu ia ter medo também, igual acontece muito quando o super-herói não consegue controlar o poder e aí você está perto e morre. E acontece muito também no Invincivel. Nossa! Então, assim, eu ia ter medo, quem sabe? Pô, vai dar um espirro, pô, morri. Esse episódio mesmo, a gente vê o Mark dando um socão na mesa ali. Exato, não controlou a raiva. É, imagina, quebra alguma coisa em casa, machuca alguém, complicado. Mas eu imagino como que deve ser até para se relacionar ali na cama, um tapinha voando no teto. Meu Deus, é verdade. Imagina, cara. Vamos falar de super-heróis profissionais que têm os guardiões e, assim, na temporada passada, o robô, ele transferiu a consciência dele para outro corpo, né? Ele ficou com a aparência, inclusive, do Explosão. Sim! Foi uma treta. Eu jurava que ele era vilão quando começou a mostrar ele juntando as peças ali, fazendo a máquina. Eu falava, velho, é o principal vilão, vai acontecer alguma coisa. Eles tentam manipular para esse lado e depois revela que, na verdade, ele só está amando e tudo mais. É, ele quer um corpinho humano. Exato, só que ao mesmo tempo ele não tem muito uma noção. Então, ele simplesmente pega ali o Rex, o DNA dele e vira ele, jovem. Eu acho o robô muito inteligente. Sim. Super calculista. Mas ele não sabe lidar com sentimentos. Ele não sabe lidar com sentimentos. É, e até eu acho que isso fez com que, nesse primeiro episódio, ele tivesse alguns problemas, porque agora ele está lidando com medo. Eu não sei. Não consegui me mexer. Meu coração disparou. Eu fiquei todo suado. Coisas assim, que ele está lá em ação. Agora ele não está mais controlando de longe. Ele está dentro da roupa de robô dele, né? Então, ele sente medo. Ele não está mais tão frio e calculista como ele deveria ser. É uma coisa que me pegou, velho. Por quê? Por que ele está dentro do robô, né? Na última temporada, ele conseguiu de longe ficar controlando lá o caminhão que vira um robô gigante. Ele consegue ficar controlando. E ele instalou, se eu não me engano, um módulo que ele pediu para os gêmeos instalarem, que ele consegue controlar as coisas meio que de longe. Então, por que ele se enfiou dentro da armadura para ir para o campo, enquanto ele poderia estar controlando 100, 200 robôs e atacando a distância? Eu acho que talvez isso seja até uma coisa meio, uma falha humana dele. De meio que, ah, e agora que eu tenho um corpo, eu posso estar no meio da ação. Quero ir para o combate. Eu quero ser tão válido quanto todos os meus colegas. Só que, ao mesmo tempo, é isso, né? Acaba se tornando um elo um pouco mais fraco nesse caso, porque ele ainda não tem experiência de combate ali no local, né? Então, talvez ele cause mais problemas. Você percebe que a mudança da primeira temporada, ele já não tem muita noção de empatia. Ele vai muito pelo lógico. Porque na primeira temporada, quando os Lexans estão invadindo lá, ele fala, ah, acho que a gente vai ter que explodir aqui tudo nuclearmente. É, de boa. E é isso. Super tranquilo. E agora que ele está ali no meio, que ele está correndo risco, as coisas mudam um pouquinho. É, talvez seja bom. Ele vai ganhar um pouco mais de empatia. Mas o que ele perdeu foi a liderança ali naquele momento. O Imortal virou o líder ali dos Guardiões Globais, dessa nova equipe de Guardiões, né? É uma experiência, né? Ele tem experiência de milênios. Só que não está me passando uma credibilidade muito grande, não, velho. Já morreu duas vezes. Toda hora que aparece uma luta ali, ele está perdendo. E ele não tem uma... Eu não sinto uma postura muito de liderança. Parece que ele está muito ali preocupado e até desconfiado do Mark. E eu não vi ele falando nada que, tipo, agregou muito no grupo ali novo. Não sei. Ele só deu bronca até agora, né? Deu bronca. Eu acho que o Imortal, ele foi uma das pessoas que mais se sentiu traído pelo Omni-Man. Porque ele fala, ele nunca faria isso. Então, esse sentimento de desconfiança, de que talvez o Mark também não seja flor que se cheire, eu acho que ainda são... Devido a tudo que aconteceu e... E quando ele volta, ele está muito enfurecido, realmente, na primeira temporada lá. E acho que com razão, né? Com razão demais. Beleza, ele morreu duas vezes, mas ele voltou à vida. Então, olha o Imortal. Então, tem uma pergunta aqui. O que será que é mais fácil? Matar o Imortal ou vencer o Invencível? O Invencível também está perdendo bastante. Ele mexe, ele está apanhando. Nesse primeiro episódio, já juntou vários gêmeos ali e arrebentaram ele também. Ele quase morreu também, é verdade. Quase morreu. Eu acho que, na verdade, o nível é o mesmo. Porque o Imortal, ele morreu e voltou à vida com ajuda. O Invencível, ele só não foi vencido por conta de ajuda. Na verdade, foi vencido, sim. Ele foi vencido. É, ele estava já derrotado. Ele só não morreu por conta de ajuda. Mas, olha, já que vocês mencionaram os gêmeos, então, os gêmeos demolidores, eles são resgatados da prisão pelo Angstrom, né? Sim. Eu gosto muito dos gêmeos demolidores, porque eles subvertem um pouco essa coisa, né? Do, ah, o inteligente é sempre o magrinho de óculos. Não, eles são dois caras gigantes, muito fortes. E eles são o que há de mais genial, assim, nos supervilões. Porque, na verdade, é um, né? Um é clone do outro, se você parar pra pensar. Só que um nunca vai admitir que é o original, né? E uma coisa que eu gostei muito foi quando eles aparecem a primeira vez, você fala assim, beleza, eles vão aparecer aqui meio de coadjuvante e daqui a pouco você não vai ver mais. E aí eles voltam, eles têm uma personalidade muito legal, que ao mesmo tempo que eles querem ser egoístas e querem benefícios, eles também ajudam e às vezes eles têm os planos próprios. Então, são bem complexos, assim, eu tenho gostado deles. E eu gosto que eles brigam muito entre eles, mas ao mesmo tempo eles se protegem muito. Você vê que nesse final de episódio, o que sobreviveu estava desesperado procurando o irmão, né? Ele estava cavando ali, muito desesperado. Vai ter que clonar mais um agora, né? Pois é, vai ter que fazer outro. Mas, ó, o que eles estão construindo nesse episódio? É uma máquina de replicação de memória. É replicação ou de transferência de memória? É transferir sem apagar da pessoa. Acho que sim. Que é parecido com o que eles fizeram para o robô na primeira temporada. Acho que até por isso que o Angström vai lá e, ó, faz algo parecido aqui, só que vezes 100, né? Não, parece que são milhares, porque depois ele liga de outros universos, várias máquinas. Acho que nove, né? Nove máquinas. Então ele fala que tem mais de mil, assim, milhares. Então é muita memória, né? É muita gente. A capacidade do cérebro humano para poder pegar tudo isso de uma vez só. Não, não dá. Era óbvio que ia dar n***. É, a gente assistindo o episódio já ficou, ó, isso vai dar errado, gente. Alguma coisa vai acontecer. Ele vai ficar bugado ou ele vai ficar com o cérebrão. No fim, aconteceu. Ele virou o Megamente ali, cabeçudo. É, uma baita cabeça. E aí ele pega o que ele comentou que nos outros universos, várias das lutas, o Mark tinha se juntado ao Omniman, tinha destruído tudo. Então muitos dos, não dos clones, mas das versões alternativas dele achavam que o Mark era uma ameaça. Então na hora que veio tudo para a mente dele, ele começa a achar isso. E a versão dele, que é ali a principal, né, que a gente está vendo, que viu o Mark chegar e atrapalhar o plano dele todo, que parecia ser um plano altruísta, também já começa a desgostar dele. Então no final, são tipo mil mentes odiando o Mark para os próximos episódios. Nossa, eu achei muito interessante isso. E eu também gostei muito do Armstrong Levy porque ele é bem singular, assim, porque ele tem todas essas versões de várias realidades, mas ele diz que só aquela que está conversando ali com os gêmeos, que tem esse poder, né, de se transportar. Os outros, eles não têm o mesmo poder, mas eles são curiosos, eles gostam de diálogo e tal. E eu acho que ele chegou para eles e falou, ó, eu sou você de outro universo, tenho esse poder e se eu fizer isso, eu posso salvar todos os universos. Você quer se juntar a mim? Aí a outra versão dele falou, não, quero ajudar e tal, eu vou lá, mas não tem poder. É porque ele parece ser gente boa, né? Parece. Quando ele chega, você tem a impressão de que é um cara gente boa, já pensa logo, esse cara vai fazer merda. Mas ele parece ser gente boa, eu falo, e aí gente, bom, então, eu tenho esse poder aqui, libertei você. É, vocês podem me matar, mas aí como é que vocês vão voltar para casa? Exato, velho. E aí o plano, ele até era bom, mano, ele tinha um plano bom ali. Não é como se ele fosse ler um livro com todas as informações e captar tudo de uma vez. Era óbvio que além das informações... É tudo gritando dentro dele. Iam vir as experiências, os sentimentos, as sensações. Ninguém conseguiria lidar com tudo isso de uma vez só. Tem uma coisa que um dos gêmeos demolidores fala para ele, né, o que sobreviveu fala para ele. Não, são as memórias dos outros. Ele, não, são as minhas memórias. Então ele pensa como se ele tivesse vivido tudo aquilo, porque ele não vai saber distinguir o que é o ele original e o que é cada um dos outros. Então ele realmente tem que parar, fazer, sei lá, um mindfulness, sabe? Para ver tudo o que está passando dali. Mas isso já é confuso por si, porque se na segunda-feira um estava jogando futebol e o outro estava jogando basquete naquele mesmo horário, como que ele estava em dois lugares ao mesmo tempo, entendeu? Mas, por um lado, ele já deve saber milhares de maneiras de como matar o Mark. Porque em outros lugares deve ter acontecido, talvez. Talvez. Ele pode abrir um portal e trazer essa fraqueza para bater de frente com o Mark. Boa ideia. Interessante. Talvez esse seja um próximo passo, que ele vai nos próximos episódios aí. O P.H. é muito vilão. Gente, só para deixar aqui. Ele pensa muito como vilão. Pô, velho. O cara com o poder dele de portal. O que ele vai arrumar? Não consegue bater em ninguém. Ele vai ter que trazer alguma coisa. É, eu acho que o poder dele vai ser planos muito elaborados e trazer elementos... Tecnologias que não existem. Ou então trazer, realmente, versões alternativas dos personagens para lutar entre si. Mas, ó, vamos então fazer aqui uma rodada de perguntas. Eu queria saber qual novo personagem deixou vocês mais curiosos. Tem um personagem que me deixou muito curioso, que é o Donald, que é o assistente ali, o braço direito do Cécio. Que ele aparece na primeira temporada, morre e apareceu do nada lá, como se nada tivesse acontecido. Então, suspeitando que talvez seja um robô, porque pegaram a coluna dele, arrebentaram, explodiu a casa. E isso está no recap da temporada, inclusive, que passou agora antes do primeiro episódio da segunda. Então, talvez isso seja uma informação bem relevante que você notou aí. Eu quero entender o blindado, porque só apareceu lá, isso daqui é o blindado. Dá para ver que ele é meio um pé no saco, que nem um ré-explosão. Bateu de frente com ele. Bateu de frente e só isso. Mas eu não sei qual o poder dele. Eu quero saber mais do Angstrom Levy. E eu acho que ele vai aparecer bastante, então o meu desejo será realizado. Quer dizer, eu acho, né? Vai que morre no próximo episódio, eu não sei. Pode acontecer. Tudo pode acontecer, não dá para duvidar de nada. E falando em teorias aí, quais vocês acham que vão ser os próximos passos do Mark? O que será que vai acontecer? Será que ele vai ficar ali ainda na cola do Cícil? Eu acho que o Mark tem que se preparar para enfrentar batalhas que ele nem imagina agora. Porque ele tem um inimigo, dois agora, muito poderosos. E ele vai ter que melhorar muito. Acho que ele vai tentar conciliar a vida estudantil dele com a vida do super-herói. E a vida do super-herói é unicamente para compensar todo o mal que o pai dele causou. E a vida estudantil é o que ele quer. O que ele quer, né? Se ele pudesse sair daquilo, ele sairia. Eu estou um pouco preocupada com a relação dele com o Cícil. Porque o Cícil, por mais que ele tenha pagado de paizão essa temporada agora, no comecinho. Na temporada passada, ele estava construindo ali um exército de mutantes. Lembra? Do Sinclair e tal. Mas eu confio muito no Cícil. Até agora, ele para mim se mostrou ali um caráter absoluto. Que tudo o que ele faz, tudo o que ele faz ali... O exército de mutantes está óbvio. Mas era só para ser uma arma contra o Omni-Man. Ele tinha um plano desde o começo, aqueles mutantes. Ele até foi por um lado de pegar o vilão lá, que era da faculdade, que sequestrava as pessoas. Que é o Sinclair, isso. Sinclair. E aí ele faz esse exército, mas para mim ele só fez. Porque ele precisava de alternativas para quando o Omni-Man se metesse o louco. Mas ó, vocês mencionaram agora o Sinclair. E ele é um vilão da primeira temporada. Tem algum outro vilão da primeira temporada que vocês gostariam de ver nessa? Tem, com certeza. Aquele tigre que arrebenta o mar, que entra no portal e fala Vocês são muito fracos e vai embora. Eu acho que ele vai voltar e eu acho que ele é forte demais. Eu queria ver o Alien, que veio para poder testar. O Alien e o Alien. Mas eles são amigos, pô. Eles são vilão. Eu sei, mas eu queria ver ele voltando. Agora eu destestar vocês de novo. Vilão assim, não, não. Eu estou vendo surgir um novo supervilão aqui, que é o PH, entendeu? Que tem os planos. Nossa, se eu estivesse escrevendo, o Mark estava enrolado. Ia ser cada loucura que ele ia ter que... É porque a graça eu acho que é essa. É até por isso que quando eu vi o primeiro episódio, me pareceu uma trama muito boa. Porque o Omni-Man parece literalmente invencível e o caráter dele é zero. Ele está pronto para fazer qualquer coisa que seja necessário para atingir o objetivo dele. Então eu falei, velho, como que eles vão desenrolar isso? E aí por isso que me deu vontade de ver assim tão rápido até o final. Só o Omni-Man, a gente está falando dessa segunda temporada, mas o Omni-Man quase morreu. Quando ele mata os Guardiões Globais, ele quase morre. Ele desmaia, desmaia. É, se tivesse mais dois, ele desmaiou, chegou um ali, ó. É o limite o poder dele. É. Será que nessa temporada a gente vai ter, tipo, os Guardiões contra ele de novo? Os novos Guardiões? Tem alguma previsão para o Omni-Man? É, imagina se ele vem com outros integrantes ali de Viltron. É inesperado, não dá para saber não, cara. E é só o primeiro. É só o primeiro. Tanta coisa, só nisso. Nossa, tanta coisa. E vocês querem ver de novo o Omni-Man contra o Mark? Claro. Sem dúvida. Eu quero, mas eu não quero ver agora. Porque o Mark vai tomar uma surra. Esperar um pouquinho até voltar, né? Dá um tempo. Eu acho que o Mark tem que treinar bastante, pode crer. Ah, é. Ele tem tempo para isso, tanto ele quanto o Omni-Man. Ó, infelizmente a gente vai ficando por aqui. Mas ó, nesse primeiro episódio a gente viu que a galera ainda está processando muito tudo o que rolou, né? E a gente também agora está processando o primeiro episódio junto, né? É, pois é. Tô muito ansioso para esses próximos episódios. Já quero saber por onde que anda o Omni-Man. O que vocês acham que aconteceu com ele? Comentem aqui para a gente juntar nossas teorias e debater também. Não se esqueçam também de deixar o like nesse vídeo daqui. Compartilhar com seus amigos que também estavam ansiosos por essa nova temporada. Claro, contar para a gente nos comentários o que você achou disso tudo. A gente volta na semana que vem. Então a gente espera você para conversar sobre o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.